Ele não está morto, mas vive para fazer intercessões e é o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou aquele que foi morto e está vivo de novo, e está vivo para todos os sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Quem quiser, venha e beba de graça das águas da vida. Que coisa! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! E a semente dos justos está quase esgotada. Falem com as pessoas sobre estas coisas. Falem com as pessoas sobre voltar ao caminho da Bíblia. Falem com as pessoas sobre milagres. Falem com as pessoas sobre isso. A igreja deles não crê nisso. Portanto, para Deus, são filhos bastardos. A Bíblia disse que se não podemos suportar perseguições, e provas, zombarias, e ser chamados santos roladores e assim e tal, se não podem suportar. São filhos bastardos, e não filhos de Deus. A Bíblia disse que sim. A Bíblia disse que sim. Que me chamem de santo rolador se quiserem. Que me chamem de qualquer coisa que queiram. Contanto que meu coração esteja certo com Deus. Se a minha experiência abata com a Bíblia de Deus. Estou me movendo adiante nesta mesma direção. Sim, senhor. É nisso que cremos. Essa é a igreja do Deus vivo. Que não vem por teologia. Não vem por alguma concepção intelectual feita pelo homem. Vem com certeza pela verdade revelada. De que Jesus Cristo é o filho de Deus. Se a minha experiência abata com a Bíblia de Deus. Legenda Adriana Zanotto